Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos Papiro de Moscou. Golenyshev foi um russo que viveu muitos anos no Egito. Por lá ele fez escavações e também comprou materiais. Ao longo da vida, conseguiu reunir uns 6 mil itens de arqueologia. Em 1892, ele comprou um papiro, que hoje está em um museu em Moscou. Esse papiro é mais ou menos dos anos 1850 a.C. e contém 25 problemas de matemática. O formato dele é 5 centímetros, mais ou menos, de largura e uns 5 metros de comprimento. Nesta aula, eu vou trabalhar no problema de número 14, que aparece nesse papiro, que é esse daqui. Isso aqui é escrita hierática e eu vou mostrar os números que aparecem. Esta figura, na verdade, representa um tronco de pirâmide de base quadrada. E é bem interessante saber que lá naquela época, os egípcios já sabiam a fórmula correta para o cálculo do volume desse objeto. Eu começo fazendo contas com o nosso sistema de numeração, para depois mostrar os números aqui. O problema é o seguinte. Aqui se tem o lado de um quadrado, que vale 4. A altura do tronco de pirâmide é 6 e o lado do quadrado lá de cima vale 2. Agora eu vou só substituir aqui na fórmula. 6 sobre 3, A ao quadrado, mais o A vezes o B, mais o B ao quadrado. Vejamos qual é o volume desse objeto. Aqui dá 2, aqui dá 16, mais 8, mais 4. 16 mais 4 é 20, com esse 8, fica 28. 56 é a resposta. Agora eu vou procurar esses números aqui. É o seguinte. Isso aqui se escreve da direita para a esquerda. Esse 16 está bem aqui. Isso aqui é o 16. Ele é formado por dois símbolos. Tem um símbolo que parece muito com o nosso 1. Isso é o símbolo do 10. E este símbolo que parece um 2, na verdade, é o 6. Então, você anota aqui como é da direita para a esquerda. Primeiro é o símbolo do 10 e depois é o símbolo do 6. O símbolo do 6 fica mais fácil de ver aqui. Olha como ele se parece com o nosso 2. Aqui tem o 8. O 8, em hierático, são duas barras horizontais. É o que se tem bem aqui. Número 8. O 4. O 4 são 4 traços verticais. É o que aparece aqui. Então, você anota que o escriba que fez o papiro, não se sabe quem é o autor, começou dizendo que tem que fazer essa conta aqui. E você anota que quando eu somo tudo isso, dá 28. O 28 está aqui. O símbolo do 20, eu vou tentar fazer, é algo assim. Esse é o 20 e o 8 nós já sabemos. Então, símbolo do 20, símbolo do 8. Da direita para a esquerda, 28. Tem essa história aqui, de fazer 6 dividido por 3, que é a mesma coisa que fazer 6 vezes 1 terço. O símbolo do 6, eu já mostrei. É aquele que parece um 2. Está aqui. Isso aqui é o 6. E do lado dele, nós temos o 1 terço. 6 vezes 1 terço. Tem que pegar esse 28 e multiplicar por 2. O 28 aparece de novo aqui. O 28. E tem que multiplicar por 2. O 2 está aqui. 2 são 2 traços na vertical. Quando nós fazemos o 28 vezes o 2, encontramos o 56. O 56 está aqui. Mas é que o texto não foi escrito com muito capricho. O que aparece aqui é o equivalente a eu fazer assim. 50 e 6, com os símbolos meio que um em cima do outro. Ficou mal escrito. Mas aqui nós temos um 56. É bem mais claro de enxergar o 56 aqui embaixo. Aqui eu também tenho o 56. O 56 é formado pelo símbolo do 50 e o símbolo do 6. Então ele aparece nesse estilo assim. Símbolo do 50, símbolo do 6. Lido de lá para cá, é o 56. Então aí está, direto do original, o cálculo do volume desse tronco de pirâmide. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Obrigado.